Tá só passando, não precisa parar, viu? Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral sobe inexplicavelmente Só me entrega, por favor, outra gelada e mais um queijo Hoje está por conta Pra briga, eu vou brigar com ela Se toda briga, sempre deixo uma ceguela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Para te oferecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra retomar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode, não vou picar quente, eu vou beber Vou beber pra esquecer Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a conta quente Não vou pedir a conta, já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me entrega, por favor, outra gelada e mais um queijo Eu hoje estou gostando do ambiente Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga, sempre deixo uma ceguela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Pra retornar, pra retomar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a conta quente 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 É isso, é isso.